Imita Uma galinha Uma galinha? Não uma galinha, uma galinha Imita mesmo ou é pilha isso daí? Porque eu não sei quanto tá falando isso Não é verdade? Então imita a galinha aí Creio que eu não vou conseguir Vamos lá Que porra é? Caralho, tu é maluco A galinha roqueira também Aí o Igor curte O Igor curte o Vox Então o pessoal que acha que eu sou só voz do Gugu e Cebolinha Eu não sou só isso Eu sou uma galinha também Tu tinha que ir no programa Primeiro que o SBT me buscou em casa Eu já tava me sentindo a pá Buscou no condomínio Entrou o carro do SBT e eu já saí Jogando beijo pros porteiros Tinha o logão do SBT na van Tinha, tinha Eu já cheguei tirando foto O pessoal passava Nem conhecia É assim, ó De Miss, né? É, Miss Universe Tudo bem Os caras do condomínio nem aí E eu Tô indo no SBT, hein? Chatona De cara Caralho Brincadeira, nem fiz isso Daí eu cheguei lá no SBT Aí a gente toma lanche, né? Se troca Os caras arrumam o nosso cabelo Vocês foram lá, né? No The Noite Mas ninguém arrumou meu cabelo, não Ninguém toca no meu cabelo Aí, beleza Aí a produtora vem e fala assim É, ó Explica mais ou menos como vai ser Porque esse quadro famoso da internet é gravado Não é ao vivo Aí pergunta assim Ela fala assim, ó Yasmin, ó A Eliana pode falar com você, por exemplo Ela vai perguntar das suas imitações Ela vai perguntar como você viralizou Ela vai perguntar o que você canta Vai pedir pra você imitar, beleza? Eu falei, show Me passaram assim o briefing legal Eu chego no palco Aí a Eliana E na hora, a Gaiasmin Você imita Quando você tá namorando Você imita as vozes Caralho Vai, empula Não, por favor Não me tinue Eu só falei Eu já mandei um assim, ó Recalculando rota Eliana Zero resultados encontrados Nossa Eu mandei E me saí E me saí dessa, velho Mas, nossa Eu fiquei O briefing era Pergunta ridícula, malandro Qual é, Eliana? Eu te amo, Eliana Mas eu fiquei Ela tá sexualizando as convidadas dela Que absurdo Foi Mas depois foi bem legal Ela fez várias perguntas Eu tava assistindo um vídeo do Cebolinha Da dubladora dele, Angélica Santos A oficial Ah, não é tu? Não Copia barata de tudo Vocês descobriram que vocês trouxeram a pessoa errada Não, mas, ó Você é uma versão chinesa de todos os dubladores Sim, já economiza pra caramba Ela é me contratada Imagina, tu fazer voiceover de... Rola ainda a coisa da Turma da Mônica animada? Rola? Novos episódios? Sim, rola Ah, é? Imagina aí, ó E, bom Ela pode fazer todos os personagens, Alê Não, ela não quer roubar o emprego da mina Vou receber o quadro Se eu emito quatro, eu quero quatro vezes Tá certo Brincadeira, mas não vou roubar o emprego de ninguém É, mas ela pode criar um outro personagem pra ela Ela imita muito bem Ela tem tudo a ver com o universo E ia fazer uma boa ação promocional da animação Quando saísse na internet Seria massa Maurício de Souza Produções Maurício de Souza Produções Pensa aí Mas então, por que que... Ah, desculpa o que você ia falar Ah, eu tava falando que eu vi a Angélica fazendo A dublagem do Cebolinha Eu falei, ah, acho que eu consigo Aí imitei, ficou uma merda Aí eu falei, ah, vou melhorar isso daí Aí comecei a... Comecei Eu sozinha no quarto, imagina a cena Plano infalível Plano infalível Tentando Parece outra pessoa, cara Sim, parece que liga, muda a chave, né? Isso que o pessoal acha que fica mais... Nossa, mano, como muda a chave? A do Google já lembra mesmo, sabe? Eu acho Pior que a gente tava conversando E eu falei, nossa, parece realmente Eu não sei se a minha voz lembra o Google Ou se eu imitei tanto Que o meu timbre começou A ligar A ligar Pode ser, pode ser Entendeu? Que assustador isso, cara Sim Imagina, daqui a pouco tu tá falando igual o Cebolinha Pra sempre Imagina Pra sempre Pra sempre Aí eu falei, meu, vou começar a imitar Comecei a imitar Eu comecei a imitar E eu comecei a imitar a voz do Google Por quê? Sei lá, eu tava andando Que rando Quem imita o Cebolinha? Nemo imita o Silvio Santos O Faustão Ela imita o Cebolinha Quem imita o Cebolinha E a voz do Google cantando Ragatanga do Ruge Uma coisa nada a ver Isso é muito rando Tá aí uma mescla Eu acho que por isso que viralizou Porque tipo, a pessoa olhou e falou Mano, o quê? Por exemplo, a ideia de namoro Por exemplo Desculpa aí se eu estiver errada Mas pelo que eu aprendi Durante todos esses anos Num namoro árabe Você tem que namorar com a pessoa Primeiro, antes de você começar A se relacionar com ela Tipo assim, oficializar o namoro Pô, tamo namorando Eu nem te conheço Tamo namorando aí, ó Sim Ah, é? É, tipo assim Não, isso tudo é oficializado Pelas famílias, tá? Pelos pais da namorada E pelos pais do namorado Então, você não Sai ficando Beijando sem compromisso Na cultura árabe Pra eles é Você quer escolher uma pessoa Pra casar? A gente vai Apresentar a nossa família Pra essa pessoa E aí você começa a namorar Sem nem Ter Tu teve que passar Por um momento assim, não, né? Não, não, não Sua família não é tão ortodoxa Nesse sentido Olha, esse tipo de De relacionamento Que eu tô falando agora Acontece muito na minha família Acontece direto Sério? É mesmo? Direto Mesmo aqui no Brasil? No Brasil Caralho Entre a comunidade árabe Então eles são árabes pra caralho Tem evento de oficialização De namoro Caralho E aí depois tem Os caras que nunca nem se viram É isso? Se viram Mas nunca É, nunca se viram A gente tá aí em 2020, rapaz Eles falam que nunca se viram É verdade Essa parte eu já não sei Mas assim Nunca Ficaram Nunca, sabe? Que a gente sabe Entendi Mas é assim Aí eu oficializo o namoro Aí depois tem o noivado E depois o casamento emendado Aí sim E daí você tem filho É isso? Ou dá pra ficar puto No meio do namoro E sair fora É mal visto É verdade, né? É um pouco mal visto Porra O casamento é um laço muito mais forte que um namoro Até pra gente É, tipo Você constituiu uma família Então não abandone É Não tô falando assim de modo crítico Sim, sim, sim Mas então Num namoro também tem uma visão meio tipo Caralho Tu vai largar tua namorada Caralho Porra é assim Sim Tem umas paradas assim Sim, tipo Por quê? A gente já fez tudo Porque tá tudo preparado Por quê? É, imagina Porque não deu certo Nossa, me parece ser uma tradição que é meio em prática Lá no clone A mulher lá falava que o amor vem com o tempo Sim, sim É isso mesmo É isso mesmo que falam Na minha família também Eu não fiquei lá pra descobrir Eu sempre deixei claro pro meu pai Falei Olha pai É Não vai ser assim não E ele levou numa boa? O que ele falava? Ele levava numa boa? Tá bom, Linda Tá bom, Linda Ah, é? Ah, então super É, mais progressista Sim É, porque Depois que eu cresci sim, né Porque eu não entendia direito Quando eu era criança Se eu devia seguir os costumes árabes Ou os costumes brasileiros da minha mãe Aí eu fui no McDonald's Com a minha amiga uma vez Ela falou Duvido Eu vi o Danilo Gentil esse dia no Mac Sério? Ela falou Você precisa imitar o Cebolinha pra ele Eu falei Não Aí eu não imitei Deixei ele Estava com a mãe dele Eu acho Falei Não, deixa ele Aí ela falou Duvido você fazer um pedido Na voz do Cebolinha Falei Não Tenho vergonha Vai que eu vou filmar Primeira vez que imitei o Cebolinha em público Cheguei lá no balcão Um McFrozen de Splite, por favor O atendente ficou assim O cara de pulasse Aí ele me deu o McFrozen Aí eu Obrigado Ninguém entendeu nada Mas minha amiga foi postou no Facebook E o vídeo deu uma bombadinha O que que é uma bombadinha? Uma bombadinha, sei lá Duas mil curtidas em grupo fechado Uma bombadinha Aí eu tive a ideia assim De fazer imitando, cantando E aí Deu no que deu, velho Viralizou Fui pra Eliana Famoso na internet Os caramba tudo Ah é? Tu chegou a fazer esse tour midiático? Fiz Caralho, que da hora O total é Um ponto só Mas isso mudou a tua vida A tua carreira O que que você fazia antes? Ó Antes eu cantava em eventos E eu sou DJ de eventos também Então isso que eu fazia antes Era isso que eu queria fazer na internet Tinha um projeto E estava fazendo faculdade de comércio exterior Caralho Tá vendo que eu sou aleatória A nível mil, né? É que certos não der certo Você queria ganhar dinheiro Exato Sei lá Usar o idioma pra alguma coisa Aí Aí eu não tava nem aí com imitação Tipo assim Eu me dedicava A ser DJ e cantora Aí do nada eu bombei com as imitações Eu recebi assim Muita gente me seguindo Milhões de acessos E tudo mais E aí mudou muito minha vida Na questão de oportunidade Que começou a aparecer O que que apareceu? Começou a aparecer Você bombou A sua amiga postou lá Isso Esse negócio Aí você criou um Facebook seu? Eu já tinha o Facebook meu Já tinha Ah, mas era de DJ Era nós DJ Não, meu Facebook pessoal Foi tudo pessoal Entendi E aí eu postei esse vídeo Cantando ragatanga Com as vozes Na hora Eu em casa Eu comecei a ver As curtidinhas subindo Insanamente Aí eu Mãe Fez uma coisa Mas tá acontecendo Um negocinho aqui E aí começou a subir muito 20 mil curtidas 30 mil As páginas começaram a repostar Falei Caramba Todo mundo começou a me seguir Oi Faz um canal no YouTube Oi Não sei o que Oi Sou muito sua Como assim? Você é minha fã? Só porque eu canto ragatanga Com a voz cebolinha Sim E aí foi isso que começou a acontecer Começou a viralizar E aí eu comecei a postar No meu canal no YouTube E foi isso Comecei a explorar A imitação do nada Porque na minha vida Eu não explorava isso E aí do nada Eu tive que começar A servir A entregar o que o público gosta Caramba Que piralô E aí